Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer 5 músicas de participação de Pabllo que fizeram muito e muito sucesso. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, nós sabemos que Pabllo é um dos grandes cantores de Arrocha e é considerado por muitos como o maior cantor de Arrocha. Pabllo, Tayroni, Silvano Salles, Unha Pintada, Devil Novaes, entre outros. Esses caras com certeza é um dos grandes cantores de Arrocha e já marcaram seu nome no gênero. E hoje eu vou trazer para vocês 5 músicas de participação de Pabllo que fizeram muito sucesso. Muitos chamam de participação, outros chamam de fit, mas fit é um termo americano que os brasileiros também agora estão utilizando para ficar melhor, mais bonitinho e tal, mas eu costumo chamar participação. Então eu vou trazer 5 músicas de participação de Pabllo que fizeram muito e muito sucesso. Mas eu vou trazer 5 músicas, eu vou botar na minha colocação aqui, vocês que sabem a posição de vocês. Mas enfim, o que importa é que essas 5 músicas fizeram muito e muito sucesso. E a 5ª música que eu vou trazer para vocês hoje é Pabllo e Roberta Miranda. Para vocês verem o nível que Pabllo chegou, levando o nosso gênero para todo o Brasil. Gravar uma música junto com Roberta Miranda, uma das grandes cantoras do Brasil aí. E nossa cara, Pabllo chegou em um nível muito, muito ótimo. Então vamos lá, a 5ª música Pabllo e Roberta Miranda. E em 4º lugar está Pabllo e Claudia Leite. Nossa, essa música fez bastante sucesso e é uma música muito linda. E assim, eu vou logo avisando que eu não tenho culpa se você chorar ouvindo essa música, porque é muita nostalgia. Nossa, essa música era top demais. Então vamos lá escutar Pabllo e Claudia Leite. E em 3º lugar está Pabllo e Gabi Amarantes. Me liga, beijo, tchau. Essa música também era muito boa. Eu gostava demais. Gostava não, que ainda eu gosto, porque eu ainda ouço Pabllo das antigas, das antigas mesmo. Lá da época do teclado, porque aquela época era muito top. E agora vai ter Pabllo e Asas Livres Retro. Para vocês que querem ir aí relembrar todas essas músicas, vá, porque Pabllo canta demais. E em 3º lugar ficou essa música, né? Pabllo e Gabi Amarantes. Vamos lá escutar, porque essa música é muito, muito top. Vamos lá. E em 2º lugar ficou Pabllo e Tatal com o jogo Sedução. Nossa, essa música também era muito boa. E assim, antes de eu trazer a música, eu gostaria de pedir para vocês para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Se você quiser estar por dentro desses dois gêneros que só crescem no Brasil, é só se inscrever e ativar as notificações, porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a esses dois assuntos. Sempre eu posto às 12 horas e às 18 horas. Então, fique ligadinho, porque esse canal é o canal que fala tudo sobre esse gênero e vai deixar você sempre atualizado. Então vamos lá. A música é de Pabllo e Tatal, que essa música também era muito boa. Em primeiríssimo lugar está essa música, que é assim, essa música eu chorei, confesso para vocês. E assim, você também chorou essa música. Se não chorou, você foi para algum barzinho e escutou essa música. Porque era impossível, cara, impossível você ir no barzinho em qualquer lugar para não estar tocando essa música. Que era Pabllo e Thierry, na época do Fantasmão. Essa música fez bastante sucesso. E também Pabllo e Thierry, quando eles já estavam em carreira solo. Essas duas músicas, com certeza, marcaram época, velho. Porque essa música era muito, 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 muito top. Eu gostaria que vocês comentassem o que foi que vocês acharam dessas músicas. Se fizeram vocês relembrar bastante, comentem mesmo de verdade que eu vou estar acompanhando com vocês. A música é Quebrando e Arrochando e Aceita Que Doi Menos. Essas músicas... Ai, nossa senhora. Vai, coloca logo essa música aí, senão eu vou chorar aqui. A música é Quebrando e Arrochando e Arrochando e Arrochando e Arrochando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aceita que doi menos. Aquele rebolado perdeu. Aquele rebolado. Aquele bocinho... Então, rapaziada, foi essas músicas aí de Pablo que marcaram o sucesso. Eu que faço pra vocês, se vocês pedirem aqui a parte 2, eu vou trazer. Eu ainda queria ver uma música de Pablo e Silvano Salles. Quem quiser ver uma música de Pablo e Silvano Salles, comenta aqui embaixo. Porque se esses dois caras fizeram a música junto, pelo amor de Deus, vai fazer muita gente chorar e gastar dinheiro nos botecos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo relacionado ao Arrocha e Arrochadeira. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.